E aí galera, tranquilidade? Chegando aqui, a gente vai escutar um gritinho da Alex Aliás, da ela, desculpem, da Alex Pois é, ela tá com o Kurtz Ele vai tá com um serrador de madeiras Eu não me lembro o nome, mas é um serrador de madeiras E... Vai querer serrar ela, velho Só porque a gente vai interferir, ele vai querer lutar com a gente A gente vai matar ele e vamos salvar a mocinha Depois que tudo acabar, vamos sair com ela e etc Vá Pois é galera, agora é só a gente vir aqui na esquerda Vamos dar o jump aqui Aí ela vai falar, não tenho medo de você É uma coisa incrível porque ela tá gritando feito um... Bebezinho, sei lá meu Mó estranha Aqui você já equipou o cano Vamos usar aqui na porta Apertei o comando rapidinho Beleza O Kurtz vai tá lá ameaçando a coitadinha A gente vai entrar, vai dar um de herói E vamos se lascar, claro Prontinho, já equipem a adaga Aqui galera, vocês podem ficar tranquilos Porque realmente o Kurtz é bem lentinho Usando a adaga a gente vai conseguir matar ele fácil Bem fácil Não, muito fácil É... Bem simples Ele vai ter um final bem legal, vocês vão ver Uma degolação bem cabulosa Foi Pois é galera, sem medo, sem receio Chega aqui, pega a chave do quarto 301 É... Lá a gente vai encontrar todos os nossos itens novamente Pistola, shotgun, tudo, tudo, tudo Galera, nessa parte a gente vai pegar um rifle Por isso que da outra vez eu não quis pegar Esse rifle, claro, é bem mais potente Bem mais legal E a gente não teve necessidade de usar o rifle anteriormente Por isso mesmo que eu não cheguei a pegar ele Mas tranquilo Normalmente vocês veem aqui onde é que a... Ela estava Pra gente pegar alguns itens Vocês dêem uma olhada aqui nessa sala Que eu pensei que era uma foto no chão Não é nada Dá uma averiguada em tudo Eu não olhei muito bem essa sala, mas Quem quiser dar uma olhada um pouco melhor Um pouco mais a fundo, por favor Agora a gente vai ter que Chegar naquele círculo redondo Lá do lado direito E cima, superior Vai aparecer alguns... Não, vai aparecer quase ninguém por agora Vai ser bem simples A gente vai girar aqui Aí ela vai passar Vai girar pelo outro lado E a gente vai passar Bem simples Só porque bem demorado Tranquilo, vamos seguir reto O Alex vai dizer vamos A porta que foi arrombada por nós Aí está ele Vai aparecer esse animal aqui Mas de boa Agora sim, vai aparecer esse cara com essa shotgun É A gente só... A gente tinha pegado na pistola Uma beretinha A gente vai usar ela agora Vocês podem descarregar ela Porque a gente não vai usar mais ela Prontinho, o cara já se morreu Esse cara aqui vocês tomem cuidado Ah, merda Ai, ai Velho, não quis mudar de arma Que miséria Mas tranquilo Agora esse cara vai ter o que merece Bem simples, matar ele com a adaga Como eu digo E sempre relembrando Pra vocês usarem esse combo Três ataques fracos Um ataque forte Vocês vão conseguir matar ele Bem facilmente Chega aqui Usar a chave Prontinho Empurrem a porta Ali atrás vai ter um saco Deixa eu usar um sanguinho aqui Com todas as nossas armas Ahn Vocês veem aqui atrás Deixa eu ver É no outro Peguem esse remédio E ali em cima da mesa Vai ter uma seringa Sempre importante vocês pegarem Essas seringas Eu não me recordo De ter deixado alguma pra trás Se eu deixei Por favor me desculpem Não foi intenção minha Beleza Ela vai ficar atrapalhando Como sempre Ahn Aqui vai ter uma munição Não deixa a gente pegar ela Aqui vai ter um papel Nessas salas galera Vai ter vários livros Dizendo Sobre o culto Sobre Silent Hill Então Quem quiser ler É Uma boa hora pra começar Aqui vai ter o kit Primeiro Socorro Importante também vocês pegarem Porta vai estar trancada Infelizmente E aqui Também Dá o jump E vamos sair lá fora Normalmente Pra cá mesmo Passei aqui por baixo Rapidinho E entrem aqui Vai aparecer mais esses dois Aliás Esse mongo aqui E Vocês podem ficar tranquilos Porque armado Apareceu aquele lá Lá atrás mesmo Era só pra gente Descartar a Beretta Como disse Ela não ia ter Utilidade nenhuma Então Era só pra isso mesmo Cara Esse cara é muito folgado Tranquilo Se foi Agora Uma parte que Normalmente É bem demoradinha Vamos abrir aqui Pra ela Cara Ela é tão folgada Que solta Sempre essa porta Em cima de mim Velho Toda vez que eu passo Por aqui Ela solta a porta Em cima Pixa Louca Velho Saco Olha velho Que mina folgada Beleza Esse trem Dá um lag Eu não sei porquê Velho É muito estranho Entrei nessa porta aqui Ali atrás Vai ter O rifle Que eu tinha dito Bem legal Bem mais bonito Bem mais forte Aqui vai estar Munição do lado esquerdo Que é um dos livros Que eu estava dizendo Quem quiser dar uma olhada Pausa o vídeo Munição de escopeta E aqui atrás Não vai ter mais nada Quer ver um vidro Vai ter o Wheeler aqui A gente agora vai poder Escolher Se a gente dar um kit médico Pra ele Isso vai sim Interferir no final do game É uma das três coisas Que muda o final do jogo A primeira foi Matar a mãe Ou não matar A segunda foi Perdoar O pai do Alex Ou não perdoar E a terceira vai ser Salvar o Wheeler Ou não salvar Eu vou optar Por não salvar Vou perdoar ninguém Nesse game Vou matar Todo mundo mesmo Tô nem paçoca Que se dane a galera Aqui a gente vai se separar Da El O Wheeler também vai ficar Coitado Lamento Mas o cara viveu demais O Alex vai fazer uma cara De psicopata Vai fazer um sinal de positivo A gente vai sair A gente vai sair na câmera Que parece uma câmera De congelamento Garanto que dentro desse saco Vai ter algum corpo Alguma coisa bem estranha A maioria dessas portas Vão estar trancadas Eu só vou dar uma conferida mesmo Então é isso aí galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Depois a gente se encontra Nosso detonante que está chegando ao final Então abraço Comentem, avaliem Adição aos nossos favoritos Quem realmente gostou Fui!